É importante, para quem está entrando, fazer um diagnóstico. Acho que a gente tem uma equipe muito boa, composta dentro do Comitê Olímpico, o que dá bastante segurança para desenvolver um trabalho integrado com o movimento, pensando no presente, pensando no futuro, e com isso buscar sempre uma evolução nos resultados presentes, que são os Jogos Olímpicos de 2024. Então, é importante que a gente possa tranquilizar a comunidade do esporte, que os atletas entendam que a mudança é uma mudança para melhor, é uma mudança para que a gente possa realmente focar, implementar novos projetos e dar prosseguimento nos projetos que já acontecem com muito sucesso. É importante também destacar esse trabalho de conhecer um pouco as confederações e trazer projetos para que a gente possa atender as confederações dentro da sua especificidade, dentro de um trabalho de alto rendimento, buscando resultado e evolução em cada uma das modalidades que compõem as confederações hoje olímpicas. A área de desenvolvimento está ganhando destaque, mas com a chegada do diretor Ney Wilson, nós temos a capacidade de trabalhar de forma bastante integrada. Acredito que será bastante positivo para o esporte olímpico nacional. Nós teremos focos diferentes de atenção para públicos distintos, mas de forma bastante integrada, um trabalho que se complementa. É necessário para que a gente trabalhe não só apenas focando no ciclo olímpico imediato, mas sim ampliando as nossas atenções para pelo menos dois ciclos olímpicos e um trabalho mais a médio e longo prazo. Nós queremos elevar, continuar melhorando. Eu acho que os resultados do Brasil até agora têm sido bastante satisfatórios. É inegável a evolução do esporte nacional a partir da nova gestão do presidente Paulo Vanderlei, mas nós queremos mais. Acredito que nós precisamos continuar trabalhando em projetos e ações que são positivas, mas podemos ampliar esse leque e continuar contribuindo muito para o desenvolvimento do esporte olímpico nacional.